O time de Itu vem surpreendendo na temporada. Eliminou o Corinthians nos pênaltis nas quartas de final do Paulistão. Deu trabalho para o Palmeiras na semifinal. E agora chega com moral a terceira fase da Copa do Brasil. Tudo bem que é um time diferente do Paulistão. A equipe perdeu jogadores importantes como o Rai Ramos, que foi para o São Paulo. O atacante Gabriel Barros, negociado com o Inter. E o zagueiro Bernardo Chapo, anunciado pelo Fortaleza. Nesta reformulação chegaram mais de 10 reforços. Na Série B o time tem uma vitória e uma derrota. Na estreia venceu o Ceará, mas no fim de semana levou 3 a 0 do Tom Benz. É uma derrota que não estava nos nossos planos. É bem verdade que foi com um time misto de olho na Copa do Brasil. A chave já virou para o Ituano. O foco agora é a Copa do Brasil. E se avançar as oitavas de final, não será surpresa nenhuma. Aqui no Morumbi, o time segurou um 0 a 0 com o São Paulo. Se vencer em casa hoje, passa de fase e um empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Gilmar Dalpozo já sabe o que fazer. Canalizar a energia para encontrar a solução para fazer um grande jogo contra o São Paulo e merecer nossa classificação. É jogar melhor que o adversário, produzir mais que o adversário. Em todos os aspectos, parte de tática, técnica, mental e física. Para a partida agora voltam Claudinho, Rafael Pereira, Jonathan Silva e Lucas Siqueira. O goleiro Jefferson Paulino ainda é dúvida. Se lesionou antes do jogo contra o Ceará. David pode ser mantido na meta. Assim, o Ituano deve ter Jefferson Paulino ou David, Marcel, Rafael Pereira e Claudinho. Pacheco, Lucas Siqueira, Tiaguinho, Eduardo Pesson e Jonathan Silva. Na frente, Paulo Vitor e Bruno Xavier. O Ituano vai tentar surpreender mais um gigante. Bom, vamos debater aqui o Ituano. Empatou o primeiro jogo e hoje em Itu joga, portanto, por uma vitória. Quem ganhar leva, se empatar de novo, vai para a pênalti. Não tem mais ingresso para a torcida visitante. Portanto, torcedor do São Paulo, os ingressos todos já estão esgotados. Quem leva? São Paulo. Você, Glega. Então, depois dessa mudança no comando técnico do São Paulo, eu percebi que os caras parecem que se animaram por lá. O jogo assim, ó. Fique muito claro. Nós aqui da região vamos torcer para que o Ituano vença. Isso é fato. Verdade. Mas o favoritismo é do São Paulo. Agora, o Ituano tem surpreendido aí, inclusive os grandes. E tem tudo para ganhar. Sabe o que é? Sabe aquele negócio de jogar sem responsabilidade? Joga a responsabilidade para o lado de lá. E é isso que o Ituano tem feito e tem dado certo. Eu vou falar. O Ituano vai passar. Olha. Forte, hein? Forte. São Paulo é favorito. Bateu aí com o membro na mesa. São Paulo é favorito, mas quem passa é o Ituano. Tomara que o Glega esteja certo. Tomara. O membro que eu falei é o braço, né? Bateu forte com o braço na mesa. Olha, torcedores do Ituano poderão assistir o jogo. Ainda há ingressos. Arquibancada Descoberta Central, 60 e 30. Portão A. Arquibancada Descoberta Tobogã, 80 e 40. Portão A. E tem também Prata. Arquibancada Descoberta, 40 reais. Aí já é plano de sócio torcedor, né? Ouro Arquibancada Coberta, 70 reais por mês. Diamante Arquibancada Coberta Especial, 120 por mês. E o Mirim, mesmo setor do responsável, 10 reais por mês. Qualquer informação sobre ingresso, DDD 11, número 4024-1665. DDD 11, 4024-1665. Para qualquer informação a respeito dos ingressos. O chão vai tremer, hein? É metal esfregando em metal. Estádio lotado, vai ser demais. Você que é dito, compareça, vá lá prestigiar o seu time.